Olha aí galerinha, saindo brindes e prêmios aqui pra você, olha esse copo lindo de LED ó, bonito demais hein, ó, ó, é um luxo, olha as garrafas aqui, olha essa caixa de som LED aqui ó, ó, biscoitos em barra com chocolate recheado, red fones né, fone com microfone, o quartinho do seu bebê, da sua menina para enfeitar o quarto dela, o seu netinho, bastante brindes e prêmios, fica aí no vídeo que eu já vou falar quem é que saiu o nome de cada um premiado aqui no canal. E fala galerinha, esse chocolate aqui ó, recheado de Nutella com chocolate ao leite, esse biscoitinho dá um croque croque, esse aqui de amendoim com marshmallow por dentro também ao leite, uma delícia. Isso aqui tudo ó, brindezinho pra todos vocês meus clientes que compram comigo pelo whatsapp, 21 rio janeiro 987 925592, 987 925592, mas é, vai sair o nome de vocês aí tá, fica ligadinho que eu já vou falar o nome de cada um que ganhou. Obrigado. 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 Obrigado.